Na hora de compor um ambiente, podemos usar tons de madeiras diferentes num único ambiente? Essa é a nossa pergunta hoje do nosso decore para Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, é possível, pode mesclar madeiras? Aqui a gente tem um ambiente, as madeiras têm que ser do mesmo tom, elas têm que combinar entre si? Não, Lelinha, não necessariamente, não tem que ser a mesma madeira, a mesma espécie da madeira, não tem que ser o mesmo tom da madeira, na verdade não vai ser. Pelo fato da madeira ser um elemento natural, então varia muito de tora para tora, às vezes a gente tem a mesma madeira, mas com tonalidades diferentes, então nunca vai ser exatamente a mesma madeira, a mesma peça, e isso na verdade deixa o ambiente mais personalizado, isso acaba sendo um diferencial. Então aqui a gente percebe, a mesa de centro, ela tem o tampo na madeira, os pés de ferro preto, essa madeira é diferente da madeira que está na poltrona, essa poltrona que tem o detalhe das costas nas cintas de couro, é uma madeira diferente, que também é diferente da lama da madeira do aparador, que também é diferente da base do sofá, é esse sofá que tem uma base inteiríssima, de madeira maciça, e que também é diferente da madeira do tampo da mesa de apoio. Então a gente vê ali, aqui a gente tem madeiras diferentes, mas o mais importante é a gente ter a harmonia e o equilíbrio no ambiente. Além das madeiras serem diferentes, aqui a gente também tem os revestimentos dos estofados diferentes. Então aqui o sofá está num linho neutro, um linho cru, como é a peça maior a gente optou em colocar algo mais leve, e as poltronas estão revestidas num linho em tom terroso, e os puffs no couro ecológico. Então aqui a gente tem mesclas, além de tons diferentes, de revestimentos, de tipos de tecidos diferentes, e que deixam o ambiente harmônico, Lelinha. E ficou maravilhoso, você vê que tem o que você mencionou, que é a harmonia. Eu acho que isso que é importante. Até porque, Maybi, muitas vezes a pessoa tem dentro de casa peças que ela pode aproveitar. Então ela não precisa ter aquela ideia assim, poxa, vou comprar uma mesa de centro, preciso trocar tudo, ou vou comprar um aparador. Não, quer dizer que é possível então, quando se fala de madeira, por exemplo, mesclar até com o que a pessoa já tem em casa. Isso mesmo, Lelinha. Então isso possibilita você reaproveitar alguma peça que você já tem, unindo a peça que já existe, com algo novo, desde que fique harmônico, né? Desde que tenha um tipo de orientação. E aqui na loja, os nossos consultores, eles auxiliam vocês a fazerem essa mudança, né? Então você já tem alguma peça, quer comprar uma peça nova, a gente auxilia na escolha da peça nova, pra poder casar com a peça que você já tem. Então vocês podem mandar no WhatsApp dos consultores uma foto, fazer um vídeo do ambiente de vocês, venham pessoalmente aqui, que a gente te auxilia, né? Te ajuda a escolher a peça ideal pra realmente fazer o casamento perfeito aí no ambiente de vocês. Então eu vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.